Boa, boa tarde pra você. Globo Esporte, oferecimento, Desapel, um real de entrada, Desapel Duas de Novo Hamburgo, A Nova, Avenida Pedro Adams Filho. Você decide, ele ficou viúvo ainda jovem. E quando resolveu se casar de novo, teve que enfrentar a maior barra com a filha. Se você pensa que vai tomar o lugar da minha mãe, tá muito enganado. E agora? Eu não posso arriscar a felicidade da minha filha. Nem pela sua própria felicidade. O que ele deve fazer? Casar e viver seu grande amor? Desistir do casamento? Ou dar um tempo pra tentar convencer a filha? Ou ela ou eu. Você escolhe o final, hoje. Você decide. Quem tem globo, tem tudo. Abre a roda. Abre a roda. O primeiro CD do grupo Sentir Firmeza. Lançamento RBS Discos. Ainda está desaparecido o avião da FAB que não conseguiu pousar em São Paulo por causa do mau tempo. O bandeirante do piloto Eduardo Lama sumiu quando estava tentando chegar a São José dos Campos. Suspeito do assassinato de Diane Versace é encontrado morto depois de cerco do FBI a uma casa em Miami. Polícia de São Paulo investiga atentado a inspetor da Secretaria de Direito Econômico. Uma lei polêmica. Jovens de Brasília só podem fazer tatuagem com autorização dos pais. O eterno problema das polegadas a mais. A indústria de meia calça altera as medidas para dar mais conforto às brasileiras. A indústria de meia calça altera as medidas para dar mais conforto às vezes.